Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez é o seguinte, rapaziada. Pra quem não sabe, o CS2 acabou de lançar o jogo oficial agora. O jogo tá da hora, pelo menos eu gostei bastante, tem alguns problemas aí e tudo, mas beleza. E, rapaziada, algumas coisas no CS2 já mudou de acordo com o CSGO, tá ligado? Em questão de mecânica e tudo. Então, vamos fazer esse vídeo pra vocês aqui pra ensinar agora com a versão oficial a como você melhorar no CS2. E, rapaziada, além desse vídeo aqui, cara, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera a evoluir no jogo e com dois pés na porta pra te ajudar a ficar bom de verdade e também, tá ligado? Dá aquela zoada no seu amigo pra ele dar aquela perguntada. Pô, cara, como é que você ficou bom no jogo? Tá ligado? Posso te garantir, cara, você vai ficar bom mesmo e o feedback da mentoria tá sensacional, galera. O pessoal tá elogiando muito e quem fez a mentoria pode comentar no vídeo aí, mano, mostrando o seu resultado, comenta pra galera ver que você tá com dois pés na porta naquele jeitão. Quem tiver interesse, mano, me chama lá no Instagram pra gente conversar sobre valores e etc. Fechou? Então, rapaziada, vamos começar aqui. Isso aqui vai ser um vídeo de dicas pra você conseguir evoluir no CS2 com dois pés na porta, velho. Primeira coisa que eu vou falar pra você, rapaziada, é o CS2, a movimentação dele não muda pro CSGO, entendeu? Então, como que você vai movimentar com o seu boneco, cara? Você vai ter que andar o máximo de lado possível com o seu boneco. Beleza, vamos botar aqui na base TR e tal, vou sair da base pra poder ir pra caverna. Obviamente que você vai vir aqui no W, por exemplo, andando no W, no W, no W. Só que no momento que você vai abrir com o seu boneco, rapaziada, você tem que abrir de lado, entendeu? Sempre usando as teclas A e D. A e D. Vou fazer o negócio máximo pra iniciantes possível. Isso vai influenciar muito em você acertar tiro. Então, quando você vai abrir, A e D. Beleza, abre pra cá, não vem ninguém. Aí você vai dar aquela antecipada, você vai dar aquela avançada, você vem no W. E depois pra abrir de novo, A e D. A e D. Sempre de lado, rapaziada, nas aberturas. Em momentos de tocações de tiros, etc, é sempre usando as teclas A e D, entendeu? Vai abrir, A e D. E beleza, já aprendeu a movimentação. Agora o mais importante, rapaziada, pra frear o seu boneco, cara. Muita gente peca esse negócio de freio de boneco. Pra você frear o boneco no CS, cara, você tem que tá aqui, ó. Por exemplo, eu tô segurando o A. Você não pode frear. Vou mostrar pra você o que acontece se você freia errado. Vou botar aqui, Show Impacts. Tá ligado? Show Impacts. Beleza. Se eu tiver aqui, ó, totalmente no A. Só solto o A e dou um tiro, o tiro espalha. Totalmente no D. Só solto e dou um tiro, o tiro espalha. Porque o boneco não para instantaneamente, dá aquela escorregada. E isso é um mal, cara, que faz muita gente errar tiro. Beleza. Aí se você segurar as duas teclas, espalha. Segurando as duas teclas no mesmo tempo, espalha. Tá ligado? Só existe uma maneira de frear o boneco no CS, cara. Você tá no A, você solta o A e dá um tapa rápido no D. Dá tipo um clique. Você tá no D, solta o D e dá um tapa no A, entendeu? Então funciona assim, olha. Esse pode foi até rápido, rapaz. Você vê que o tiro não espalha, né? Não espalha. E isso é um grande mal de você tá errando tiro. Muita gente não sabe disso. Mas você erra tiro por conta disso, olha. Você não freia o boneco, ó. Não freia, entendeu? Então, só existe uma maneira correta de frear o boneco. E essa é a maneira. Beleza, rapaziada. Agora eu vou explicar pra vocês a questão de abertura de ângulo. Muita gente peca muito nisso. Pra quem não sabe, rapaziada. Quando você vai abrir pra algum lugar, mano, você tem que aprender a abrir corretamente. Isso junta a sua movimentação junto com a sua abertura. Então, quando você vai abrir, percebe o seguinte, ó. Eu quero abrir pro meio. Primeiramente, você mira mais ou menos no meio, tá legal? Tipo chegar cravado, como se você estivesse usando o wallhack. Depois que você estiver cravado, você abre a mira. Por exemplo, vou mirar meio, pum, abri e matei. Foi uma combinação de mirar no local primeiro. Depois eu abro, aí eu vou abrir de lado, freando o boneco. Tudo bonitinho ao mesmo tempo, entendeu? Vai percebendo que são combinações. Vai indo passo a passo e vai virar combinações. Beleza. Mirei no meio, abri de lado, freio o boneco, pum. Você vai abrir. Então, funciona mais ou menos assim, rapaziada. Vou abrir pro palácio, mira no palácio, abre. Você não precisa mirar corretamente, guys, ó. Se eu mirar, por exemplo, aqui, ó, no meio. Mirei em meio e abri, eu abri pra cá, olha. Só que eu vou consertando um pouquinho. Você vai mexendo um pouquinho o mouse e consertando na abertura. Então, vou abrir pro palácio, ó. Abre pro palácio. Vou abrir pra liga, abre pra liga. Eu mirei primeiro e depois abri com o boneco. Mirando e depois abrindo. Mirando e depois abrindo com o boneco, entendeu? E, rapaziada, manda esse vídeo pra todos os seus amigos pra fortalecer o canal a crescer, pro vídeo estourar, fazer tudo pra ajudar a galera a ficar com dois pés na porta aí, selvagem. Então, manda pros seus amigos, rapaziada. Por favor, eu peço muito essa ajuda. Vamos ajudar o Tareba a crescer com dois pés na porta, fechou? Continuando aqui, então, rapaziada. Beleza, vocês vão aprender essa questão de abertura. Agora, rapaziada, outra coisa. Tem duas regras das aberturas que você tem que seguir. Primeiramente, cara, você não pode abrir um ângulo no shift. Na hora que você vai abrir aqui, você vem e abre assim, entendeu? Assim, você tá aqui, olha. Aí na hora que você vai abrir pro meio, você abre no shift. Vou abrir pra cabecinha, pro palácio. Aí abre no shift. Funciona assim, rapaziada. Na hora que você vai abrir, você mira no local, você tá no shift aqui, olha. Tá no shift. E na hora que você vai abrir, você solta e faz um passo curto, por exemplo. Então, funciona mais ou menos assim, olha. Entendeu? Esse passo curto. Isso aí que o passo é abrindo de lado e freando o boneco certinho, mirando no local. Você percebe que o passo curto, olha. Ele não faz barulho. Então, pode despreocupado. Só que se você andar um pouco mais, faz barulho, olha. Entendeu? Então, o passo curtinho assim, olha, ele não faz barulho. E esse passo, na tela do inimigo, você abre muito rápido. Talvez você não saiba disso. Mas na tela do seu inimigo, você vai abrir muito rápido. Entendeu? Você abre isso, olha. Na minha tela, é lento. Na tela do inimigo, é rápido. Então, isso ajuda muito, guys. Ajuda muito. E aí, rapaziada, a segunda regra é o seguinte, cara. Quando você vai abrir um ângulo, rapaziada, você não pode abrir os ângulos estreifando. Tipo assim, olha. Você pega e abre, você fica indo e voltando com o boneco e depois abre. O boneco, você vai morrer fazendo isso, cara. Você vai morrer. Quando você vai abrir, rapaziada, tem que fazer o famoso chamado abrir duro. Você mira, pum, abre. Entendeu? Não pode cair estreifando. Abriu, ó, mirou, pum. Pum, duraço. Tem que abrir duro com o boneco. Então, funciona assim, rapaziada. Toda a combinação, tudo, ó. Tô no shift, vou abrir pro palácio, mirei. Pum, abri duro. Não vi ninguém. Vou no shift, mirei e liga. Duro. Vou no shift, default. Duro. Aí, ó. Duro. Vou no shift, ligação. Duro. Você abre de uma vez, não estreifa. Duro. Abre pra caverna. Duro. Entendeu? Tem que abrir duro dos caras. Não pode cair estreifando. Aí, Taru, quando que eu estreifo? Cara, vou usar a estreifer. Duas, é... Dois tipos de estreif. O estreif do ombrinho, que é os mais usados. E o estreif de pegar informação. Como que você vai fazer o estreif do ombrinho, rapaziada? O ombrinho é quando você sabe que a pessoa tá naquele local. Por exemplo, eu sei que tem um cara de alpe na base CT. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Ficar dando ombrinho. Você percebe que o ombrinho, você não vê ele na sua tela, olha. Você fica aqui, olha. Mas ele tá vendo você. Ele vê o seu ombro. Então, o ombrinho funciona assim, rapaziada. Você sabe que o cara tá lá. Você faz o estreif do ombrinho. E no momento que ele dá um tiro ou algo do tipo, você pega e abre duro. Você vê que no final é sempre abrir duro, abrir de lado, frear o boneco, tudo bonitinho, entendeu? Pega aqui, ó. Pum. Abriu duro e mata o cara, na hora que ele dá o tiro. Ah, e o estreif de informação. O estreif de informação, rapaziada, é muito usado até pra quem é alpe. Por exemplo, ao invés de você estreifar, assim, ó. Você não pode estreifar reto olhando pro local e pegando informação, assim, olha. Não pode estreifar. Dá pra ver seu boneco e te matar. Quero estreifar pro palácio, você mira de lado e vai assim, olha. Olha lá o palácio, ó, estreifei e vai mirando de lado, ó. Porque aí é mais difícil de te acertar. Você vai pegando informação e o estreif é tipo assim, rapaziada. Você estreifou o palácio, não viu ninguém, vai pro próximo, ó. Você não viu ninguém, você continua. Muita gente faz isso aqui, olha. Você não tá vendo ninguém, continua estreifando. Entendeu? Não. Estreifou, vai pro próximo. Vai pro próximo. Óbvio que tem exceções, são muitas variações durante a partida. Mas, com isso vai melhorando, fechou? Agora, rapaziada, é o seguinte, cara. É... Questão de abertura, rapaziada. Vou mostrar pra vocês uma coisa que acontece durante o jogo, que é o seguinte. Vou até adicionar um bot aqui. Bot, ADD, CT. Rapaziada, vou adicionar um bot aqui na... Bot Place, aqui, olha. O bot está escondidinho aqui. Pra você que não sabe, rapaziada. Ó, não é literal toda hora. Mas, uma coisa que você não deve saber no jogo. Quando você tá mais longe do que o cara, em um ângulo, você consegue ver ele primeiro. Vamos supor, se tiver um camarada, por exemplo. Adicionei um bot ali no sanduíche e adicionei um bot aqui na cabecinha. Beleza. Cara, se você estiver aqui, olha. Vamos supor, eu tô aqui de boa. Tô infiltrado, tô infiltrado. Aí você tá bem mais longe do que o cara daqui, ó. Você não tá aqui, ó. O ângulo do bote é bem mais longe que o meu. Então, você vem aqui no contra, olha. Já viu o cara ali, ó. Você vê a arma dele. Beleza, tá com a arma do lado. Mas se fosse o corpo aqui, olha. Olha o corpo dele aqui aparecendo, ó. Aí você consegue ver o cara primeiro, quando você vem no contra, assim. Quando você tá bem mais distante que o cara da parede. Aí você pega e mata, entendeu? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Você tá vendo que eu tô vendo metade do corpo do bote pra fora? Então, cara. Ele não tá me vendo. Eu garanto. Ele não está me vendo. Então, se você vier no contra, você consegue matar a rapaziada, assim. Quando você tá bem mais longe da pessoa da parede. Você vê ele primeiro, quando você vai no contra. Agora, quando você... Você é o cara que tá colado. E você sabe que o cara tá te comendo na caladinha. O cara tá partindo pra cima de você na calada. Devagarzinho no shift. O que você faz? Você fica estraifando com o boneco. E depois abre rasgando, entendeu? Fica assim, olha. E depois abre duro. Tá ligado? Pega e abre duro. Não é abre rasgando, na verdade. Vou ensinar pra vocês agora o que é abrir rasgando. Você fica aqui, olha. E na hora que o cara der um tiro. Você pega e abre duro. Então, por exemplo. Isso influencia também, cara. Quando você tá mais colado da parede. Você tem que abrir mais duro, entendeu? Toda vez que você estiver colado, você jamais pode abrir no shift. É duro. Mas lembra o que eu falei, né? Aberturas são duras. Não no shift também. Beleza. Você pegou a visão dessa vantagem. Agora, rapaziada. Vou passar outra visão pra vocês, que é o seguinte. Pra você rasgar com o boneco no jogo, rapaziada. Igual, por exemplo. Você vai abrir top mid. Você lembra que eu falei com vocês já da abertura? Você chega aqui. Você tá quase aberto pro janelão. Se você sair correndo, você morre. Você morre. Toda vez que você tá quase aberto. Você tem que abrir, dá tipo um passo curto. Então funciona mais ou menos assim, ó. Vou usar vários exemplos. Aí eu tô vindo aqui. Aí na ligação, tô quase aberto. Pum. Dá um passe curto. Passe curto. É sempre assim, ó. Passe curto. Quando você tá quase aberto a posição. Fechou? Sempre assim. Vai lá. Vou abrir pro diângulo. Passe curto. Vou abrir pro palácio. Passe curto. Sempre dá um passinho bem curtinho assim, olha. Você vê que não faz barulho, ó. Entendeu? É um passe curto e duraço. Por que que você não pode fazer isso aqui, rapaziada? Aqui, ó. Você chega aqui. Na hora que você tá quase aberto, pega e sai correndo. Por que? O boneco precisa de pegar velocidade. Então aqui, ó. Ele tá na velocidade zero. Aí quando ele começa a pegar velocidade, é mais ou menos aqui. Então na hora que ele pega velocidade, você morre. Entendeu? Muita gente acha. Então pra você rasgar, rapaziada. Você já tem que sair correndo lá de trás, ó. Vem lá de trás, entendeu? Vou rasgar a ligação. Você ainda tem que vir correndo, ó. Tá ligado? Tem que vir correndo. Vai rasgar pro palácio, tem que vir correndo, olha. Tem que vir correndo mesmo, ó. Você pega a velocidade lá de trás. Porque o boneco, ele tem que pegar a velocidade pra poder rasgar os outros. Se você não tem velocidade, tem que fazer o negócio curtinho, olha. É curtinho assim. E cara, eu posso te garantir. Ô, o cara abre muito rápido, mano. Ó, você chega aqui, viu o curtinho, abriu. Pum, toma. Vou te mostrar o quão fácil é acertar a tira quando você faz isso, ó. Vou adicionar um bot aqui nessa região, olha. Deixar o bot aqui. Bot place. Beleza. Tô aqui. Suave. Abri pro palácio. Vim aqui, não vi ninguém. É, tô indo, ó. Aí não é que eu vou abrir. Porrada. Não foi minha amiga que é boa. É porque eu achei cravado. Fiz todos os exemplos que eu passei pra vocês. Bonitinho, naquele jeitão, rapaziada. E, por conta disso, você vai deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra um amigo seu, cara. E não se esquece também da mentoria, hein, mano. A mentoria vai te ajudar a abrir sua mente mais ainda pra eu fazer você ficar muito bom no jogo. Me chama no Instagram lá, cara. Esse tá parecendo a tela de você aí, fechou, mano? Chama lá que eu garanto que você vai gostar muito, cara. Eu ensino tudo isso e ensino até as ratarias do jogo. Mas eu não ensino nenhuma bomba, nenhuma tática, nada. Eu ensino você a ficar bom, de verdade. Eu abro a sua mente, fechou? Então, rapaziada, é o seguinte. Agora eu vou ensinar pra vocês a questão de trocação de tiro. É o mais importante. Cara, depois que você domina essa mecânica toda, aí parte pra trocar tiro. Lembre-se de uma coisa, cara. O CSGO não é um jogo de estratégia. Não é um jogo de... De... Como é que fala? De bomba. O CSGO é um jogo de tiro. Então você vai aprender a trocar tiro primeiro e depois fazer bomba. Muita gente aprende a fazer utilitário, one way, smoke e tudo. Mas, o que vai matar o cara? É tiro. Então, você vai aprender a trocar tiro primeiro. Sempre jogar o jogo trocando tiro. Depois você vai aprender a fazer bomba. Entendeu? Beleza. Agora eu vou passar o segredo pra vocês. O spray do jogo, você não vai focar em ficar dando spray bonitinho. Igual esse daqui, olha. Ficar aqui, olha. Dando esse spray bonitinho, tá ligado? Você não vai jogar o CS2 focando em fazer isso. Você vai jogar em dar rajadas e resetar rajadas. O que é dar rajadas? É atirar no máximo 8 ou 9 tiros e na trocação, rapaziada. Não é pra você parar de atirar. Muita gente comete esse negócio de dar 3 tiros e no quarto tiro para de atirar e não mata. E acaba achando que tá pinando. Não, cara. Você vai fazer o seguinte. Toda vez que você tocar o tiro, você faz aqui, olha. Dá rajada. Como que você dá rajada, rapaziada? Você atira. Essa é a altura da mira. Você vai puxar daqui pra cá. Um pouco pra direita. Percebeu esse movimento? Você sempre vai repetir esse movimento. Não é pra repetir bonitinho. É só fazer. Só fazer. Esquece de ser certinho demais. Entendeu? Então é o seguinte. Chegou, atirou. Puxa aqui, olha. Puxa pra direita. E sempre assim, olha. Vai atirar sempre assim. Entenderam? Sempre assim, rapaziada. Sempre dando rajadas. O seu tiro vai ser assim. Todas as armas do jogo são a mesma coisa, ó. Essa rajada pra direita. Entendeu? Olha se eu der a rajada da AK pra esquerda. Ela espalha. Todas as armas do jogo são pra direita. Menos a SG, rapaziada. A SG é pra esquerda. É a mesma coisa, só que pra esquerda. Olha se eu fizer a SG pra direita. Espalha tudo. Se eu fizer ela pra esquerda... Lindo de bonito, né, rapaziada? Lindo de bonito. Olha que coisa linda. Então, todas as armas do jogo são pra direita. Menos a SG, cara. Até a Galil, olha. É pra direita, olha. Então, você vai focar em jogar o seu jogo sempre dando rajada. Quando você vê seu inimigo, você abre, freia, duraço. Pode agachar com o boneco depois que freia também. Aqui, ó. Agachar e tudo. E vai fazer isso aqui, olha. Vou focar no peito. Você vai dar a rajada e puxar pra direita até finalizar, mano. Não é pra você dar três tiros e parar de atirar. Muita gente deixa de matar os inimigos porque dá esses três tiros e depois sai correndo com o boneco. Não. Você vai frear o boneco, travar o boneco no chão, atirar, finalizar e tudo. Mas se o boneco estiver andando, você vai seguindo o boneco atirando. Ah, o boneco tá andando, ó. Aí você vai seguindo, ó. Segue atirando. Não tenta consertar. Ou então, você pode fazer o seguinte. Você dá um tiro. Se você percebe que você tá realmente pinando, você vai fazer isso aqui, olha. Você dá um tiro, pinei. Aí você... Para de atirar e depois vai de novo, entendeu? Foca em fazer isso, rapaziada. Eu garanto que a mira de vocês vai ficar absurda no jogo. Isso dá mira. Não é ficar treinando o dia todo. Eu garanto... Eu tenho certeza que tem muita gente que era prata, era ouro, era K1, etc. Ficava treinando e não conseguia sair da patente por nada. É por conta disso. E porque o jogo é de tiro e vocês fazem muita bomba. Entendeu? Eu não faço bomba. Eu só dou tiro. E eu... Eu tô... Pô, global, level 20, fui profissional, fui tudo, entendeu? O jogo é de tiro. Beleza, rapaziada. Pegou essa noção de rajada? Viu o bote? Rajou. 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 E mantenha a altura da sua mira sempre na altura da cabeça. Ou do pescoço. Sempre, cara. Então você vai ajustando a sua mira de acordo assim, ó. Vou sair da caverna aqui, ó. A mira é nessa altura da cabeça. Aí na hora que eu vou subir aqui na escada, você já tem que se levantar, olha. Porque a altura já começa a levantar. Só que aí na hora que eu vou... Vou chegar na caverna aqui, olha. A altura já diminui. O cara, se ele estiver lá atrás, essa é a altura. Se ele estiver aqui na frente, essa é a altura. E vai indo, ó. Você vai levantando e subindo a mira o tempo todo, ó. Vai levantando e subindo, ó. Vai levantando e subindo. Aí aqui, olha. Eu tô subindo. Já aqui eu começo a descer a mira. Então sempre ajustando essa mira o tempo todo. Cara, a mecânica do CS é que nem dirige um carro. Primeiro você... Ah, pisa na embreagem. Tem que ligar o carro. Tem que fazer isso. Passar a marcha, isso, aquilo. Depois ainda tem que prestar atenção no trânsito de uma forma geral. Mas como que você faz tudo isso? Você já acostumou com a mecânica do carro e depois é só prestar atenção. O CS é a mesma coisa. Acostume com a mecânica e depois só presta atenção no jogo. Mais nada. E não deixe de se inscrever no canal e deixar o like, hein, família. Mas aí, rapaziada. Beleza. A altura da mira é essa sempre. Outra coisa que vocês vão aprender, rapaziada, é o seguinte. O minimapa. Se você aprender a olhar o minimapa, você nunca mais vai reclamar do moleque do seu time que não comunica. Cara, é sério. Quando você aprende a dominar esse minimapa, a comunicação não é necessária. Porque você vai usar o seu time como moísca e usar ele pronto. Cara, duas situações muito boas pra vocês olharem pro minimapa, rapaziada. Quando vocês escutarem barulho de tiro, olha pro minimapa. Quando alguém morrer, olha pro minimapa pra ver se aparece. Se aparecer, você sabe. Então, toda vez, olha pro minimapa lá, rapaziada. Não tá aparecendo ninguém. Eu vou exportar o CT só pra poder simular uma situação. Olha pro minimapa, o CT foi exportado. Vamos supor que foi um moleque do meu time que exportou. Aí eu fecho. Olhei pro minimapa, vi que o CT tava exportado. Abre aqui, tá ligado? Aqui não é esfomeado e mata. Tá ligado? Pega essa visão, rapaziada. Porque se você aprender a olhar pro minimapa, vai ter o som do jogo também do tiro. Aí você tá vendo que tá rolando o tiro? Você pega e abre sem medo. Porque você vai pegar muito aquilo de lado. Entendeu? Muita gente tem esse problema. Quando você escuta a trocação, se esconde. Quando você escuta a trocação, você olha pro minimapa, olha o som. Olha lá, olha pro minimapa, o cara tá sendo exportado. Fechei, olha o cara foi exportado. Abre de lado, no A e no D e mata. Você vai pegar muita kill de graça. Vamos simular esse exemplo? Vou simular pra vocês aqui, rapaziada. Vamos supor, uma coisa que acontece muito. O pessoal quer fazer uma exec na cabecinha. Tá ligado? Ó, vou colocar um bot aqui. Bot place. Vou colocar um bot aqui também, ó. Na caverna. Bot na caverna. Beleza. Cara, se você perceber, o bot tá no Tetix. Aí o cara fica aqui na cabecinha, ó. Ele fica aqui. E o moleque do time dele tá no... Tá aqui, ó. Na caixa de fogo, ó. O moleque do time dele tá aqui. Aí o moleque do time dele pega e abre. Ele pega e abre e tudo. E ele vê o cara na tela dele e toca tiro. Na hora que ele toca tiro... Olha pro minimapa lá, rapaziada. O cara... O inimigo tá aparecendo no minimapa. Só que aí você tá escondido. Aí tá aparecendo lá, olha. Deu uma interrogação. É porque eu sumi. Mas tá aparecendo, ó. Aí você olha pro minimapa. Na hora que rolou o tiro, você pega e abre. Você pega e abre. E você vai pegar um kill de graça. De lado. É muito fácil. Por que, rapaziada, que você vai matar o cara de lado? O cara... Na hora que o seu parceiro abriu na caixa de fogo... O cara ele vai pegar e vai tocar tiro aqui. Ele tá focado aqui. Ele não vai conseguir voltar em você. E te matar. Entendeu? O foco dele é em outra pessoa. Então se você tiver essa rataria. De que, ó. Exportou no minimapa. Rolou barulho de tiro. Ó. Exportou. Rolou tiro. Abre de lado. E mata o cara. Entendeu? Porque você vai pegar muito a kill, cara. Patentes mais baixas. Quando escuta trocações de tiro. Escuta alguma coisa. Eles tendem a se esconder. E no final morre. Não, cara. Vocês tem que pegar a visão do minimapa. Olhar sempre o minimapa quando rola barulho e tudo. E quando você vê a trocação, vê tudo. Você abre instantâneo. Ignora tudo que você tá fazendo e abre. Pra poder matar. É igual dominar fundo. Por que o pessoal não consegue dominar fundo? Porque não abre pra tocar tiro. Por que o pessoal não consegue dominar a banana da inferno de CT? Porque vocês tacam as bombas, mas não abrem. Tem que abrir. O jogo é de tiro. E no final você fica escondido. Você morre. Fica negativo. E continua na p... Do prata ou do ouro. Entendeu? Você tem que abrir pra trocar tiro. Porque o CS é igual um jogo de tiro. Por isso que você não é bom. Você não troca tiro. Você tem tanto medo de morrer. Que no final você morre. Você afunda no prata. Depois você chora botando a culpa nos outros. Só que a culpa é sua. Entendeu? Eu falo isso porque eu faço a mentoria. E eu abro a mente do pessoal. Muita gente vem com esse papo. Cara, nossa, o meu time não ajuda. Aí quando eu mostro o cara jogando. Analiso tudo. Mostro tudo. Eu falo. Você percebeu que muitas vezes que você reclamou. A culpa foi sua. Aí o cara. Pô, é verdade. Foi mesmo, cara. Valeu, Taru. Tá ligado? E é isso que funciona o CSGO. O CS2. Você tem que aprender a abrir e tocar tiro. Parar de tacar bomba. Parar de ser... É trocar tiro. Abre e troca tiro. Você vai jogar só trocando tiro até o momento que você vai aprender. Cara, a trocação de tiro não tá funcionando mais. Vou ter que usar uma bomba porque meu nível já tá muito alto. Aí você começa a usar uma bomba. Se você jogar focado, sempre em trocar tiro. Você vai aprender quando que você troca tiro e quando que você faz bomba. Entendeu? Só que o problema é que o pessoal quer aprender bomba. Só que o jogo é de tiro. O jogo não é de bomba. Mas é isso, rapaziada. Isso foi uma dica. Eu ensinei pra vocês fundamento do jogo. Não vou ensinar coisa... Eu vou ensinar coisa que vai melhorar o seu individual. Coisas de noção e etc. Vocês vão aprender jogando. Eu tô abrindo a mente de vocês. Vocês vão aprender jogando. Então é assim que funciona o jogo. Pode copiar tudo que eu falei e tudo que vocês vão ficar bom no jogo. Vocês vão ficar bom. E outra coisa. Pode agachar pra tocar tiro à vontade. Agachar não é ruim. Todo profissional agacha e agacha sem dó. É só agachamento. Toma, toma, toma. Naquele jeitão. Fechou? Então, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Quem quiser interessado na mentoria, cara. Me chama lá no Instagram com dois pés na porta. Que eu vou abrir sua mente e fazer você ficar bom. Eu garanto. Eu garanto. Chama lá pra gente conversar sobre valores. É uma aula rápida. É um negócio pra ser uma hora, uma hora e meia. É rápido. E eu garanto que vai abrir sua mente, cara. Fechou? E quem tiver feito, comenta no vídeo aí, mano. Seu feedback sobre a mentoria e tudo. Fechou, rapaziada? Então, tamo junto demais e até o próximo vídeo, família.